Se tem, à sua frente, os números concretos da previdência, muita gente muda de ideia. Nós, durante a campanha e até a pré-campanha, eu digo nós, todos os candidatos, sabiam com toda a certeza que encontrariam o Brasil mergulhado numa crise econômica bastante séria. Eu acrescentava também ética e moral, que não é tudo que isso não é, não faz parte do desconhecimento de ninguém. Mas essa questão econômica é essencial para todos aqui no Brasil. Nas minhas viagens pelo mundo afora, bem como agora, quando vim da Firjan também, uma nota só, a gente ouve, se aprovarmos a reforma da previdência, o Brasil sairá realmente dessa estagnação que se encontra rumo a então a sonhada prosperidade. Então isso passa por todos vocês parlamentares nesse momento, todos sem exceção. Até porque, em estados onde o governo é da oposição, conversando reservadamente com alguns deles, eles dizem claramente que precisam também da reforma da previdência. E sei que, no fundo, eles vão se empenhar para que esse objetivo seja alcançado. E nós possamos, então, salvar o nosso Brasil para as gerações que o luto sucederam. Até porque ninguém consegue entender que esse peixe é um forno do Brasil. Como pode um país tão rico, tão maravilhoso como esse, patinar na economia? Então o time que nós formamos, junto com parlamentares, é um time realmente que tem essa preocupação com o social e com o futuro do Brasil. E o Paulo Guedes, estando à frente dessa equipe, tem dado a nota e tem nos dado o norte para conseguirmos essa vitória. Então, no momento, eu agradeço aqui ao Rodrigo Maia, que vem na Câmara, ao Dalvin Alcúlubre, presidente do Senado Federal, que, em conversas que temos tido, são unânimes em dizer da necessidade de aprovarmos essa previdência. E aos parlamentares, como um todo, eu quero dizer que só não recebo mais por volta de agenda. Mas gostaria de continuar a conversar com o maior duplo possível de vocês para que possíveis equívocos, possíveis melhoras, nós possamos, junto ao Parlamento Brasileiro, buscar. Se bem que pretendemos que a nossa reforma saia de lá com o menor número possível de emendas aprovadas. Então, meus senhores e minhas senhoras, o futuro do Brasil está nas mãos das pessoas que trabalham com seriedade, com responsabilidade e com patriotismo aqui na Praça dos Três Poderes. Eu muito obrigado a todos vocês e, na certeza da vitória, viva o nosso Brasil! Pessoal, encerramos agora a sua cerimônia. Fica o deputado Hélio Rio de Janeiro, grande parte do meu. Um abraço aí. O deputado mais humilde da Câmara, gente do nosso. É, meu amigo, essa é a nova previdência, estamos aí, já emissoras do Bolsonaro. A, meu amigo, essa é a nova previdência, já emissoras do Brasil.